Oi, o meu nome é Marcela, eu tenho 20 anos e eu sou ex-aluna do Colégio Farroupilha desde 2017. Basicamente, eu compartilho de muitas, mas muitas histórias com o Farroupilha, porque eu estudo lá desde 2003, né? Eu aprendi a ler, a escrever, a ser um ser humano decente, civilizado, a ter empatia, a ser uma pessoa curiosa e criativa. Enfim, de todas essas vindas e vindas de aprendizado, eu plantei uma árvore, completei o berçário e o maternal, os dois. Eu perdi vários jogos na sede de campoestre, a gente teve várias visitas também, a quinta da instância, o museu da PUC. Aí eu cheguei no colégio com muito orgulho, comi muito preançado do Zé, até abolirem a maionese caseira. Fui proibida de subir nas figueiras, reclamei do uso de uniforme, enfrentei toda a minha adolescência no ensino fundamental, até eu finalmente achar que eu estava madura no ensino médio. Coitada, né? Mas tudo bem. Aí, de todas essas histórias incríveis que eu tenho, com todos os meus amigos que eu fiz lá, e todos os professores e coordenadores, enfim, que eu tenho muito carinho até hoje, a história mais incrível foi a criação do meu projeto, Missão de Diversão. Basicamente, o Farroupilha faz um trabalho incrível e muito lindo de direcionar os alunos pra fora do caminho tradicional, se eles quiserem. Então tem muita oportunidade com as atividades extra-classe, enfim, que instiga os alunos a criarem seus próprios caminhos, a tomarem um rumo original, né? Vamos dizer assim, pras suas vidas. E eu fui uma dessas premiadas que consegui abraçar essas oportunidades que o Farroupilha oferece. Em 2016, enquanto eu estava no meu segundo ano do ensino médio, eu participei de um evento, foi promovido pela Smile Flame dentro do colégio, né? Que abriu as portas pra esse tipo de iniciativa. E nesse evento eu criei o Missão de Diversão, que é um projeto pra aproximar casais habilitados à adoção, e crianças e adolescentes que estão fora do perfil procurado, né? Dos adotantes. Porque eu já tenho uma idade mais avançada. E o colégio abraçou essa minha iniciativa desde 2017. E em cinco edições do evento já criadas e já executadas no Colégio Farroupilha, a gente conseguiu fazer com que sete crianças fossem adotadas até então. Então várias famílias muito felizes foram criadas graças ao incentivo ao brilho jovem, sabe? Então é muito bonito o que o colégio faz. E se eu pudesse deixar uma mensagem pra todos os alunos que estão no Colégio Farroupilha hoje, eu diria que tem muita oportunidade. E se tu quiser, tu encontra. Tem várias portas que podem ser abertas pra ti, é só olhar, procurar. E eu desejo, com todo o meu carinho e amor, um feliz aniversário para os 135 anos do colégio. E eu tenho orgulho de pertencer à família Farroupilha. E eu tenho orgulho de pertencer à família Farroupilha. E eu tenho orgulho de pertencer à família Farroupilha. E eu tenho orgulho de pertencer à família Farroupilha. E eu tenho orgulho de pertencer à família Farroupilha. E eu tenho orgulho de pertencer à família Farroupilha. O que é o que é o que é?